O prometido é devido e aí está mais um reforço para o plantel principal, o quinto. Depois de Luís Neto, Vieto, Rosia e Rafael Camacho, foi a vez de Eduardo ser apresentado como o jogador do Sporting Clube de Portugal. Conquistar títulos é o grande objetivo do médio na época de estreia. A sensação é muito boa, é um sonho sendo realizado, jogar em um grande clube da Europa. Espero dar muita alegria aos adeptos. Agora eu vou em busca do meu sonho também, que era ganhar títulos com essa camisa e se Deus quiser, vamos conquistar muitos títulos este ano. Na temporada passada, ao serviço do Belenenses, Eduardo defrontou o Sporting e não podia ter ficado mais impressionado com a qualidade dos adversários. Na altura, agora colegas de equipa. São jogadores a nível mundial, são grandes jogadores e eu tenho certeza que este ano vamos buscar grandes títulos, grandes coisas com a camisa do Sporting. Realizado o sonho de assinar pelo Sporting, Eduardo mal pode esperar pela estreia no estádio José Alvalade. Espero que seja muito boa. Estou ansioso para a minha estreia aqui dentro. Já joguei contra uma vez, sei como é, então agora quero sentir esse calor a favor. Um médio com técnica e dinâmico, Eduardo quer mostrar serviço, seja em que posição for. Sou um jogador técnico, gosto de ter a bola, gosto também de chegar bastante à área. E com o professor, com o míster escolher e eu estou preparado para mostrar. Aos Sportingistas, Eduardo promete muita entrega e dedicação dentro de campo para ajudar o Sporting a alcançar os objetivos. Um jogador que vai se entregar ao máximo dentro de campo para buscar a vitória e espero dar muita alegria a todo mundo. Eduardo já fala ao Leão, promete garra e ambição para conquistar títulos. É o quinto reforço de um plantel que se vai compondo cada vez mais para atacar a nova temporada.